O italiano da de choque fazendeiro engenheirado Perto de postos de caida tinha um café da formado No primeiro motirão me mandou este recado Você a mola bem enxada e venha bem preparado A noite vou dar um baile com vinilha e leitão assado Também vem lá da mojana um carpido afamado Pra quebrar o braço da turma que mora por este lado Levei o Zequinha virar um caboclinho direito Pra ver o moço da mojana com ele passar estreito O Zequinha tirou a bota pra trabalhar com mais jeito Pois em cima de um cupim saiu metendo os peitos O Tarmoso da mojana não esconde ao despeito Vive a filha do italiano no namoro satisfeito Torcei no bar o Zequinha ser o primeiro doente E foi bem antes do almoço que o Zequinha terminou Quando a enxada nas costas pra rapaz e a da gritou No cabudo com a tambor nunca achei quem me quebrou E dali saiu sem rindo por ser muito brincador Quando foi caixar a bota sua aceita amarelou O Mauro toda suzeiro no seu pé ela ficou Estava dentro da bota e o rapaz não disfunciou A pobre moça chorava bem no rapaz punizando Sua noite e má palavra lá no céu tô te esperando Porque Deus foi separado nosso amor que ia brotando A moça saiu correndo e no rei foi se jogando Só o seu lencinho verde nas ondas ficou boiando O moço lá da mojana tava triste reclamando Terminou em guardamento mutirando ou entalhando No outro dia uma surpresa deixou o povo ali pasmado É que o moço da mojana se apresenta ao delegado Doutor o senhor me prenda que eu devo um crime dobrado Hoje eu fui o causador da morte dos namorados Por amar a italianinha me tornei um desgraçado Visto ela ter morrido pra mim tudo está acabado Auro tudo dentro da bota eu que tinha colocado Visto ela ter morrido pra mim tudo está acabado Visto ela ter morrido pra mim tudo está acabado